Fala rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeozinho pra vocês, cara Hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeozinho de CS aí Como eu já falei pra vocês, eu vou tá gravando as coisas que eu jogo aqui, cara A única coisa que eu gosto de ficar jogando nesse momento, assim, é tipo GTA, CS e PUBG, cara PUBG ainda eu tô vendo se eu trago vídeo pra vocês, porque eu sou meio ruimzinho ainda no PUBG Mas no CS ainda dá pra desenrolar alguma coisa, cara Então é isso aí, cara, dia de sábado e domingo eu vou tá postando jogos diferentes, tá ligado? Bem provável que tenha mais vídeos de CS do que de jogos diferentes Mas se pintar algum jogo bom assim que vocês gostem, deixa nos comentários também Que aí eu vou ler e vou ver os jogos que vocês gostam, beleza? Então se você curte CS aí, já deixa o seu like Se você sabe jogar CS aí, já tem patente AK, AK2 aí Adicione aí na Steam que a gente pode jogar um aí, cara, beleza? Então até o próximo vídeo Fala o... Até o próximo vídeo, caralho O vídeo nem começou ainda, porra Vou soltar 2 Não, é Fala a cruzada Rua Tem cara, tem rua Mas tem vários já no meio, como assim Tem outra rua Mas tem ninguém meio não, caralho Aí tá de brinco, o cara nem me viu matando no outro Tóxico Tóxico Porta azul Porta azul Mano, você não tirou nada dele, mano Ponto, 560 Menos 70 Vai, Newton, você pega os caras, Newton Os caras estão aí Mais um Espero o seu calado chegar, cara O cara do meme me fudeu ali, jogando smoke, o cara meteu bala de deserto no meme, mas matou Eu acho que eu vou no meio porra Porra, mas eu falei Fa Achar que eu vou no meio Ah... Garagem Bombe... Tô cego Bombi Nice Nice Onde é o Mi-4 aí, velho? Já acabou o Mi-4 Mais aí... Ah... Ah, tem lona, tem lona Deploying, flashback Grenade out Porta Azul Yes Funda Bomba Oh Porta Azul Porta Azul e tem o garage Porta Azul, é garage Porta Azul Fecha a porta, fecha a porta Porta Azul Gosto da nossa base, gosto da base Porta Azul Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Nice, nice Let's move out Throwing fire Throwing a grenade Throwing a grenade Throwing flashbang Tembe Incendiary, yes Grenade out Smoke Deploying flashbang Laying down smoke Mas esses estão invadindo, porra Passou um xadrez já Mais dois xadrez Dois xadrez Não vi C4 ainda, vou ficar aqui na A C4A, C4A Vem, vem, vem C4A Tava B, o ultimo Tava B Tá, vem pra cá Cuida do 8 Tava B Oh yeah Joga demais, se tohão Que isso, esse maluco Laranja, se quiser ficar aqui, eu fico... Caramba velho Que isso Tem B Tem B Isso ai time, só a guarda, só a guarda vim C4 foi vista la, também Tendo bom bichadrez Calma, 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 vamos ficar junto Calma Ah, eu tava com uma... Ah, dentro do bombe, dentro do bombe ... P*** do mousepad, acabou ... ... Ah velho, tu me bangou mano, é sério isso? Tem azul, tem azul, porta azul aqui, pode ter garagem também. Ah velho, porra, aí cês tão ruchando, não é impossível que morreu tanta gente assim velho. Nossa, nem é nosso papel ruchado não, caralho. E aí? Arruzi! Quero chamar. Laying down smoke. Tem um garagem. Oh velho, por que tá ruchando comigo velho? Para de ruchar velho. Tem garagem e porta azul. Porta azul. Porta azul. É pro ar. O meu caiu aqui no mid. Porta azul. Apera aí, porta azul. Tem garagem aqui. Tá, garagem eu tô esperando ele avançar aqui que eu pego ele. Ele tá recuado aqui pro caminhão. Vai, vai, fica no azul, fica no azul, fica no azul. Para baixo. Eu acho que tá aqui na garagem. Tá aqui, tá aqui, calma. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Deixando o meio. Deixando o meio, deixa eu coar no meio. Pode ir pra A. Pode ir pra A. Da-lhe. Da-lhe, da-lhe. Ó, ta smoke meio. Tem um aqui na B. Não tenho visão e acho que ta entrando meio. Seu smoketei. E outro. Fora que esse molotope desgraçado bateu aí daqui? 3 lá na B 3 lá na B 3 lá na B 4 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 lá na B 5 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 lá 6 lá na B Onde você canta aí? Fica bem lá, mano Céu, toma gás Tu me travou, amarelo, meu Deus, cara 84 nele, mata ele Matando 84, cê, velho Meio, meio Todos meio Meio, meio Uns três e quatrocentos Triple Três e quatrocentos, a gente vai ver Vamos ver Trem É isso mesmo, três e quatrocentos Mãe, eu estou no meio aqui, sem como sair lá não Caralho, esses caras estão dentro do bomba já, puta que pariu Perdão, perdão Gente, cara, e porta Teki, te ataque, te ataque 96 no B Só a esquerda, aí em cima Em cima, em cima Em cima, cara Penseu 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 Rapaz tá com o pau no ouvido, eu não sou Escuta nada Doce balas Meu amor Medio, medio Não é um azul Afirmativo Afirmativo, ninguém vai Toyota Entra, entra Pronta Tem um rua Não, seu mantém, não seu Garagem, garagem Bora da faixa Rua, subiu Então deixa eu dar Um pilha Garagem To show Já passou pro bomb Os dois estão no porta azul Oh, arreu Nice, nice Mas tinha Tu tava na porta azul, tinha quatro escanteios Foi pra boa A gente vai para garagem Tentar matar o cara E aí garagem Engole, engole, engole Engole Rua, rua, rua Toyota tem Cuidado Cuidado garagem aí Tem um aqui Nossa base, nossa base Garagem, garagem Porra de graça Bm Nossa base tem, nossa base Bm Bm C'mon, c'mon, let's go Há Ah para Ou Há Uh, há Onde está? Eu estou plantado, eu estou fechando! Guarda, guarda! Bombe foi plantado Tem até lá, até aí Cuidado com a garagem A garagem, garagem, garagem tem um, garagem tem um Tem dois pegados Pegados dois Eu estou fechando a flashbang Tem arca no bomber, arca no bomber, arca no bomber Tem arca no bomber, arca no bomber Espere aí um pouco, pô Calma caralho Agora vai, ele entrou Estou fechando Tô fechando Tô fechando Tô fechando Espera aí um pouco, pô Passe Passe Próximo Ai no ponto, ai não chegava Cua Toyota e rua Burato garagem, garagem tem eu acho É...Torota me viu Meu Deus Não tinha ninguém no bomba Gol Vai na pera da pera da pera da pera Ah no meio no meio Deslocar ta roto a gente passa pro bomb Caralho Pega o meio ai geral Caralho Caminhado Matou, matou Tem mal que me deu Tem liga e tem em cima Só tem um bomb Tem um meio aqui Pega o bomb Pega o golpe meio Depois da mané Caralho 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 No corpo, no corpo, no primeiro corpo ali atrás, 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 sabe? Na liga Não mano, não toquei Deixa eu abrir Por que tu faz isso, varei? Matei bom Dale, dale, dale Passa, apaga... Toyota E bom Monocídio Puta, que pariu Calma, calma, calma Onde tem? Cariota Olha a coxinha nossa, olha a coxinha Bomb Bomb Tinha uma costa, nossa Tinha uma costa, nossa Daí é bom Segura Como a caixa É a bom Segura He ta aqui ó Pega aqui Sim Tem que ver com o cara fora Olha o cara aqui embaixo Olha o cara aqui embaixo Três smoke Tem alto ele ali na frente O amarelo, pega ali Vem aqui, vem aqui Final, pego, cortila Beleza Fica aqui, fica aqui Escanteio e liga Escanteio agora, vai, vai, vai Cadê? Ah, up garagem, up garagem Up garagem Go, go, go Throwing smoke I'm throwing the flashback Throwing the flashback Get out Help me, vei Não, ta na liga, ta na liga Tem que, tem que, tem que Calma Tá desmocado Tem um pilha aqui Escanteio Tá, escanteio, um pilha Alibre Um no caixa branco Belibre Açugado, escanteio Tem granada Vem Beleza Vem Beleza Vai, 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 vai Pilha, pilha, pilha Porra, cê tá vendo que trocando um pilha e ele não olha a pilha Porra, o amarelo não abriu pro xadrez ainda Tô sacanagem Porra Porra, entrando no bomb com granada na mão, cara Porra, entrando no bomb com granada na mão, cara Porra, só que que essa porra, ficava roxando sozinho, velho Tem vários, tem vários carros Vem porra! Dentro do bombo, dentro do bombo! Que pariu! Achei que era de vocês! Que pariu! Que pariu! Espera! 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 Olha como o cara é ele! Porra! Parece que ele tem outro bote! Achei! O cara roxado que nem doente pede ajuda ainda! Tem um ruim! Tem outro, tem outro! Boa! Garagem, 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 garagem! Boa! Porra! Espera eles loucos pra lutar, carai! Vocês estão achando que estão 0-0-7 agora? Carai, garagem, garagem, garagem! Boa! Boa! Para isso, carai, carai! Toca! Toca! Pode entrar, pode entrar. Pegou a coxinha, pegou a coxinha, olha lá. Calma. Cuidado azul aí, a porta azul aí. Acho que eu tô vendo a garagem ou a porta azul. Liga, liga, liga. Liga, liga. Boa time. E os passarinhos cantando aí, tem? Hoje não. Espero que sem gostar do vídeo, se gostou daquele likezinho, valeu e fa...